MÚSICA 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 Bem, galerinha, chegamos aqui no último boss do jogo Dark Souls 3 com o Hank aí do desenho Caverna do Desenho. MÚSICA 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 Opa! Droga! Tá atirido ele não, né? Vou ficar sem mana. Vou ficar sem mana, galera. Tá complicado, vou ficar sem mana. É outro boss que eu acho que vou ter que usar a espada. Oh, caramba, pegou. Vou ficar sem mana. Só tô com dois. Vamos lá, vamos tentar, vamos lá. Caraca. Hum? É, galerinha, eu vou ficar sem mana. Vou ter que dar uma disparada nele. Infelizmente. É outro que eu também vou ter que... Tem duas formas, safado, velho. Tem duas formas. Ah, pegou. Droga. Agora, como pegou. Droga. Calma aí, cara. Deixa eu tomar meu êxito. Ah, tá pegando isso aí? Tá como, velho? Como é que isso me pega? Tá de sacanagem comigo. Esse negócio dele tá me pegando, ué? Pô. Caraca. Ah, vai, morre. Morre. Morreu não? Pô. Tá me pegando isso aqui, velho? Tá de sacanagem. Como é que eles conseguem me pegar? Nossa. Eu tô tomando muito dano, galera. Tá, tá. Eu tinha que... Muito dano, muito dano. Eu não consigo não. Eu acho que não. Vou mudar algumas coisas aqui. Eu tenho que dar mais ou menos espadada nele, senão eu não vou conseguir matar ele. Nossa. Que difícil, galera! E-e. Esse foi treta. Também. Estilo aí sem nome. Mas foi, galera. Mas foi. Mas foi aí. Tá, nós, galera. Foi treta. Mas chegamos no final das aventuras de Hank Caverna do Dragão Difícil matar o bicho Tá carambola Ufa galera Fiquei sem esto nenhum Fiquei sem nada zerado Bom Vamos partir para o final galerinha É isso aí Obrigado a todo mundo Que acompanhou meus vídeos Hank, Caverna do Dragão Finalizado galera E qual será o próximo personagem Que eu vou criar hein Qual será hein galera Qual será Vamos lá, curtir o final O final aí meio suadinho Deu trabalho Deu trabalho hein Os caras deram trabalho Eita finalzinho suado hein Ah Caverna do Dragão Galera Graças a Deus Graças a Deus E finalizamos galerinha Mais um personagem aí Finalizado Do jogo Dark Souls 3 É isso galerinha Até o próximo personagem aí E até Obrigado Fique com o papai do céu E fui Fique com o papai do céu Fique com o papai do céu Fique com o papai do céu